Veja lá, o filho não levará a maldade do pai, diz o Senhor Jesus Cristo, nem o pai levará a maldade do filho, diz o Senhor Jesus Cristo, na vida e na boca do profeta Ezequiel. A justiça do justo, o justo viverá da fé, a justiça do justo ficará sobre ele, se ele recuar minha alma não tem prazer nele, mas a justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele, então para Deus só existe o justo e o ímpio, que coisa tremenda, mas aí vem as promessas, mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados, se cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu não haverá lembrança contra ele, porque eu, eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim e de teus pecados me não lembro. Por que que eu não me lembro dos teus pecados? Pela justiça que praticou, então você viverá. E veja que Deus maravilhoso no verso 23, desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Jesus Cristo. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Que coisa tremenda. Eu vou para o finalzinho aqui, meu irmão, levar você ao verso 27. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade, ímpio e impiedade, que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Quer dizer, o homem da lei, ele julga o próprio Deus. Ele condena Deus. Ele questiona os atos de Deus. Ele fala mal de Deus. Ele é uma aberração contra Deus. Na revelação aqui, Jesus Cristo. Ele é soberbo contra Deus. E a altivez se levanta dentro dele contra o próprio Senhor Jesus Cristo. Não é o caminho do Senhor direito. E Jesus reclama, não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel. Não são os vossos caminhos torcidos. Portanto, olha só, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Jesus Cristo. Porque quem está falando aqui é o Espírito de Jesus Cristo na vida de Ezequiel. E ele faz o convite. Vinde, convertei-vos de todas as vossas transgressões. Em a iniquidade não você virá de topeço. Olha só. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredisteis. E criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois, por que razão morreriais, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jesus Cristo. Convertei-vos, pois, em vivei. Então, a morte não tem nada a ver com Jesus Cristo. E Jesus Cristo não tem nada a ver com a morte. Então, o homem já está fadado à morte, meus irmãos. Não é Jesus quem manda o homem para o inferno. Olha que coisa tremenda. Não é Jesus quem manda o homem para o inferno. É Jesus que vem para arrancá-lo do inferno. Tirá-lo do inferno. E Jesus não quer que as suas ovelhas vão para o inferno.